Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje estou aqui para gravar um vídeo para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Gente, sabe por quê? Porque é aquele vídeo que vai falar, dando diquinhas aí para vocês, de como, gente, eu lavo as minhas roupas de cama. E eu vou, hoje, lavar minhas roupas de cama no meu tanquinho. Gente, então, para quem tem tanquinho ou está pensando em comprar um tanquinho, já se liga aí nas diquinhas, tá? Que eu vou passar para vocês durante o vídeo, tá bom? E, gente, tem muitas pessoas que fizeram várias perguntas depois daquele vídeo de perguntas que eu já coloquei aí no canal. Então, vocês esperem um pouquinho, tá, gente? Que eu vou organizar todas essas perguntas que vocês fizeram para mim e vou fazer a parte 2 desse vídeo, tá bom? Então, gente, bora lá para o vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, para eu mostrar para vocês como é que eu lavo a minha roupa de cama aí no meu tanquinho, tá bom? Então, vem comigo. Bom, gente, então, as minhas roupas de cama, né, elas estão aqui. Gente, isso aqui é aquela fronha, né, que a gente coloca aí em travesseiro, só que eu estava usando ela como sendo uma capa de almofada, tá? Então, ela sujou um pouquinho, então eu vou colocar agora para lavar junto aqui com a minha roupa de cama. Gente, a minha roupa de cama é aquela roupa de cama de cama queen, gente, tá? É aquela que é a maior, tá bom? Então, gente, vocês sabem, né, para quem tem cama queen aí, sabe como que é a roupa de cama. Olha, é uma roupa de cama, gente, que ela é bem grande, tá? Não é toda máquina de lavar ou todo tanquinho que pode aguentar lavar aí. Então, tem que tomar muito cuidado, tomar um certo cuidado, porque às vezes pode acontecer alguma coisa. Eu já vi alguns vídeos aí no YouTube, também já vi várias explicações fazendo pesquisas aí pelo Google da vida, né? E, gente, olha, tem cada coisa que acontece, então a gente fica, né, meio aí apreensivo, né? Então, gente, vamos tomar cuidado, tá? Esse tanquinho meu aqui, para quem está chegando agora aí no canal, gente, ele é da Color Mac e ele é de 12 quilos, tá? Então, gente, já tem vídeo aí no canal com o unboxing, eu também resenhando o tanquinho, então eu vou deixar tudo listado aí para vocês na descrição do vídeo, também vou colocar aí nos cards aí para vocês, tá bom? Então, gente, bora lá. Esse aqui é o lençol de cima e esse aqui é o lençol de baixo, que é aquele com elástico, tá, gente? Então, ó, eu vou colocar, vou começar tirando aqui, tá? Ó, para vocês verem aqui, né, ele é de 12 quilos e aí, gente, ele tem essas funções aqui, né, como eu já mostrei em outros vídeos para vocês, mas eu vou mostrar de novo, que é pesado, normal, aí tem pouco suja, delicado e aí já parte para a área do enxágue e depois já desliga, tá, gente? Então, gente, sempre eu começo colocando na lavagem normal, mesmo sendo roupa de cama, tá? E mesmo sendo também, essa parte, gente, aí que eu falei para vocês que é uma roupa de cama, né, para a cama queen, então é uma roupa de cama grande, não é pequena, tá? Então, eu sempre coloco no normal, porque a minha roupa de cama, gente, ela não suja tanto, tá? Ela não suja tanto, eu, né, deixo aí na cama e depois já deixo um tempinho, depois logo eu já tiro, já troco, já faço a troca, então ela acaba nem sujando tanto, tá? Então, eu vou mostrar aí para vocês, olha aqui, ó, o lençol de baixo com o elástico, olha o elástico aqui, tá? Esse elástico aqui já está até ficando frouxinho, tem que mandar arrumar. Então, vamos começar, gente, colocando esse lençol aqui, que é o lençol, né, que ele não tem o elástico, aquele lençol normal, tá? Gente, eu vou dar uma abertura aqui nele, porque, assim, se fosse máquina de lavar, o que iria acontecer? Esse, geralmente as máquinas de lavar, ela tem, né, aquele tubo no meio, aquele cano que é no meio, então daí você tem que colocar a roupa em volta, certo? Esse aqui não, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, como vocês estão vendo aqui, ó, ele só tem a parte do batedor, né, aqui não tem mais nada. Então, vamos abrir aqui, ó, tá? Vou dar uma abertura aqui para vocês verem, tá bom? Abrindo bem aqui, porque também, né, gente, para a lavagem poder ficar legal. Eu não costumo colocar roupas e nem roupa de cama de molho, gente, a não ser que esteja muito suja, muito encardida, aí tem que fazer isso daí, certo? Mas, geralmente, eu não coloco de molho para depois colocar aqui no tanquinho para bater, como muitas pessoas fazem e até perguntaram isso para mim, gente. Por isso que eu vou reunir as perguntas que vocês fizeram, tá? Depois daquele vídeo de perguntas, então esperem aí a segunda parte do vídeo aí de perguntas e respostas, tá bom? Bom, já coloquei, já dei uma abertura aqui, agora vamos colocar agora o lençol de elástico. Mesma coisa, tá? Ó, já vamos colocando, já vamos abrindo ele para facilitar também, né? Aí, gente, ó, vai abrindo, vai ajeitando aqui, tá certo? E agora eu vou pegar aqui, né, a parte aqui da frunha e vou colocar aqui por cima. Bom, pelo que vocês viram aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó, o tanto de roupa, gente, né, que seria aqui a roupa de cama, deu aqui na altura, ó, bem aqui, gente, ó, no médio, tá? Deu na altura do médio. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar água um pouquinho acima do que é a altura da roupa, certo? Para poder a máquina aí conseguir lavar, né, bem aqui os lençóis e também a fronha e ficar tudo limpinho, tudo certinho. Depois, gente, que a máquina fizer aí a lavagem, eu vou colocar aqui, ó, na minha máquina para poder fazer a centrifugação. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é a primeira vez que eu estou lavando a minha roupa de cama aqui no tanquinho, tá bom? Eu já fiz o teste, já deu tudo certo, graças a Deus. Então, por isso que eu vim aqui gravar esse vídeo para vocês, para mostrar, porque teve pessoas que me perguntaram como que eu faço isso, né, como que eu lavo a minha roupa de cama no tanquinho, porque as pessoas têm um certo medo, né, também, de acontecer alguma coisa. Então, sim, tem que ter medo, tem que tomar cuidado, tá bom? Bom, tá aqui então, certo? Então, agora eu vou fechar aqui a tampa. Fechei a tampa. Agora, vou ligar aqui na parede, tá, gente? E não tem segredo, tá? Eu vou ligar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, hein? Pronto. Liguei aqui na parede. Para quem me pergunta, gente, tem muitas pessoas que perguntam para mim qual é a voltagem que eu comprei, o meu tanquinho. E está marcado aqui, ó, bem aqui, nessa etiquetinha aqui, ó. 127 volts, certo? Que é aqui, lógico, a voltagem aqui da minha lavanderia, tá bom? Então, tem que se atentar a isso também. Agora, eu vou abrir aqui a torneira, gente. Vamos lá. E... A mágica aqui vai começar a acontecer, né? Olha só, gente. Já vai caindo água aqui, certo? Não tem muito segredo, gente, porque eu já fiz um vídeo aí para vocês, mostrando como que eu lavo a minha roupa aí no tanquinho. E agora, eu estou mostrando como que eu lavo a minha roupa de cama aí no tanquinho. Vocês me pediram para gravar esse vídeo, então, eu estou gravando esse vídeo aí para vocês. Agora, gente, eu vou deixar a máquina aqui, tá, funcionando, né? Fazendo todo o processo aí de lavagem. E depois, eu venho e mostro aí para vocês como que ficou a roupa de cama lavadinha, bonitinha, para eu colocar aqui na máquina para centrifugar. Tá bom, gente? Então, até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, voltei. Ó, gente, vou dar uma diquinha para vocês. Se vocês quiserem que a roupa de vocês saia limpinha, gente, tanto roupa de cama como roupa normal, vocês deixam bater duas vezes na máquina, tá? Então, olha só a diquinha para vocês. Terminou o processo aqui? Vira de novo para cá, se vocês for colocar no normal, né? Ou no pesado. E deixa fazer todo o ciclo de lavagem, porque aí o que vai acontecer? Vai bater duas vezes, né, a roupa aí no tanquinho. E ela vai ficar limpinha, gente, de uma forma que vocês não vão nem acreditar. Pode ficar tranquilo, porque a roupa não vai estragar, tá bom? Bom, então agora, gente, ó, já acabou aqui de fazer o processo de lavagem, tá? E agora, eu estou enchendo o tanquinho novamente para colocar o quê, gente? O amaciante. Então, o amaciante que eu estou usando é esse Baby Soft Toque Envolvente. E aí, gente, eu fiz uma misturinha aqui usando o amaciante, coloquei álcool, coloquei vinagre e também bicarbonato, tá? E aí, eu coloquei aqui dentro, né, dessa leiteirinha aqui. E aí, eu só fiz isso aqui, gente, ó, para misturar, tá? E então, eu vou colocar uma parte aqui do amaciante e vou jogar esse aqui junto, gente. Sabe por quê? Eu vou contar para vocês que é um segredinho aí que eu descobri aí na internet. E, gente, eu já fiz um teste usando nas minhas roupas e ficou uma maravilha, tá? A roupa, gente, vai secar muito mais rápido no varal. Não vai ficar aquela roupa, sabe, toda amassada. E também, gente, pode ficar tranquilo, tá? Que o cheiro aí do vinagre e também do álcool, eles vão desaparecer. Fora, gente, a maciez que vai ficar essa roupa. E também, o cheirinho aqui, gente, do amaciante, ele vai ficar muito mais intenso na roupa. Então, eu vou fazer isso aqui, tá? Para colocar na minha roupa de cama, porque eu quero que ela fique cheirosinha e maciozinha também. Então, vamos lá, gente. Está enchendo aqui. Olha só que beleza, né? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, o amaciante. Sempre dou uma batidinha, né? Para sair aqui, ó, o retinho. Vamos tampar aqui. E agora, gente, eu vou colocar aqui, ó, a misturinha, tá? Então, joga tudo aqui por cima. E pronto, gente. É só deixar agora aí o tanquinho encher novamente, para você fazer o processo aí do que, gente? O processo de enxágue. Outra dica que eu vou dar para vocês. Me falaram que, se eu colocasse, né, nessa parte aqui, pouco suja. Será que a eficiência aí do amaciante não ia ser muito melhor aí nas roupas, na roupa de cama, toalhas, né? E, gente, olha, eu vou dizer para vocês. Eu não sei, né, se isso aí é mito ou se é uma coisa assim, sabe, que o povo fala, não, é verdade. Olha, gente, eu não sei. Eu só sei que eu testei das duas formas, né? Então, colocando aqui no enxágue e depois, né, colocando nessa parte aqui, pouco suja. E, gente, olha, para mim, não fez diferença nenhuma, tá? Não fez diferença nenhuma. Mas, agora, né, eu estou procurando deixar aqui nessa parte pouco suja, né? Então, eu coloco aqui, aí ele faz todo o processo de novo, desliga, né, e aí eu já solto a água, tá, gente? Isso eu faço quando eu coloco o amaciante aí nas minhas roupas, tá bom? Mas, se você quiser só usar aí, ó, a função enxágue, pode usar que vai ficar a mesma coisa, tá certo, gente? Bom, então, eu vou esperar agora aqui, né, o tanquinho encher pra fazer todo o processo aí, né, da parte do enxágue. Depois, gente, eu vou tirar daqui, colocar aqui, ó, na máquina pra poder bater, tá bom? Então, gente, até daqui a pouquinho eu já venho conversar com vocês. Bom, gente, então, já terminou todo o processo aí, né, de enxágue. Então, eu já coloquei aqui, gente, dentro da máquina, a minha roupa de cama, né? Tá colocando aqui o lençol de cima, já vou colocar aqui o lençol de baixo e vou, gente, fazer o processo de centrifugação aqui na minha máquina de lavar roupa. É, falaram pra mim fazer, né, uma resenha sobre a minha máquina aqui de lavar roupa, gente. Como eu falei pra vocês que elas são antiguinhas, é que ela é antiguinha, né, ela é do grupo aí das antiguinhas, mas ela é muito boa. Então, gente, pode esperar aí, tá, que eu vou sim fazer uma resenha sobre ela, tá bom? E vamos lá, gente, vamos então agora, né, centrifugar aqui essa roupa de cama, vamos deixar ela tudo limpinha. E, gente, eu vou ter que colocar essa roupa de cama lá na minha dícola, porque tá armando chuva, vai vir chuva por aí. Então, eu vou colocar lá na minha dícola, gente, e depois eu vou falar pra vocês também, vou dar uma outra dica aí pra vocês, gente. Vocês vão ver que, nossa, olha, gente, é uma coisa, assim, que eu não sabia, né, me falaram essa dica aí por esses dias. E aí, eu resolvi vir aqui contar pra vocês, compartilhar com vocês essa dica, tá bom? Mas depois eu falo com vocês direitinho. Bom, gente, já estou aqui na minha dícola e eu já coloquei a minha roupa de cama aqui, gente. Então, esse aqui, ó, é o lençol de cima e esse aqui, gente, é o lençol de baixo, tá? Que é aquele com o elástico. Então, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando vocês fazem essa misturinha que eu passei aí pra vocês, gente, olha, sério, parece que a roupa de cama, toalha, é tudo que você estiver lavando aí no seu tanquinho ou na sua máquina de lavar roupas, parece que muda, gente, porque, olha, o cheiro do amaciante, ele fica por muito mais tempo aí na roupa, também fica macio. E outra coisa também, que eu falei pra vocês, né, que a roupa de cama, toalha ou as roupas aí acabam secando um pouco mais rápido aí no varal. Não vai ficar cheiro de vinagre, não vai ficar cheiro aí do álcool, tá? Porque eles vão evaporar, né? E também, gente, as roupas, elas não ficam muito amassadas. Porque, olha, vocês sabem, né, lavou a roupa aí e não tem jeito, gente. Se tem aí um tecido, né, de uma camiseta, um tecido aí de uma calça, que a massa não vai ter jeito, vai amassar com toda certeza. E lavando roupa, gente, no tanquinho, o que que vai acontecer? Vai amassar mais ainda. Então, gente, eu já falo pra vocês, se eu não tivesse feito essa misturinha pra colocar aqui nessa roupa de cama, com toda certeza ela ia sair toda amassada, gente. Porque eu já fiz o teste, como eu falei pra vocês, né, eu já lavei a minha roupa de cama no meu tanquinho, antes de vir aqui, lógico, né, pra gravar esse vídeo aí pra vocês. E olha, gente, eu não tinha feito essa misturinha. E acabou que a roupa de cama ficou toda amassada. Ficou, assim, uma coisa que só por Deus, né? Então, essa misturinha também ajuda a dona de casa aí, né? Se você tá aí querendo se livrar do ferro de passar roupas, essa misturinha é show de bola. Tá bom, gente? Fora tá aí também, né, que eu coloquei aqui na edícula, então eu vou dar uma outra dica aí pra vocês. Outra dica que eu vi na internet, gente, que passaram aí pra mim, é que se você coloca uma roupa de cama, uma toalha, até mesmo as roupas, né, que a gente usa aí no sol, o que que vai acontecer, gente? Vocês já viram que às vezes acontece de vocês lavarem roupa e a roupa tá dura? Ou a toalha fica dura, né, roupa de cama, fica tudo duro. E aí você fala, nossa, mas eu coloquei amaciante e tal, como é que ela ficou desse jeito, né? Sabe por quê, gente? O sol, o sol deixa as roupas, aí o tecido, né, deixa enrijecido, gente, ele fica todo duro. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, na minha edícula, tá? A minha roupa de cama, porque, como eu falei pra vocês, uma que o tempo hoje não tá colaborando muito aqui, gente, e já tá, né, chuviscando um pouquinho. E outra que eu quis fazer, o teste agora, colocando aqui, né, a roupa de cama na edícula pra ver se realmente isso vai proceder, tá bom? Então, a hora que secar, gente, daí eu vou ver se realmente vai ficar macio, se realmente vai ficar sedoso, tá bom? E aí, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo pra vir contar o resultado aí pra vocês. Tá bom, gente? Então, ficou assim, ó, deixa eu afastar um pouquinho mais pra vocês verem a minha roupa de cama que foi lavada aí no tanquinho junto com essa misturinha que eu já ensinei vocês aí, tá bom? E se vocês quiserem, eu gravo um vídeo só dessa misturinha, ensinando como que eu fiz essa misturinha aí pra vocês. Bom, gente, então, esse foi o vídeo aí que tanto vocês me pediram, que vocês estavam esperando, né, eu gravar esse vídeo aí no canal pra vocês. e eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, galera? Então, se vocês gostaram aí, deixe muito like. Se você é novo, caiu de paraquedas aqui no canal, já se inscreve e não esquece de ativar o sininho pra vocês receberem as novidades sempre em primeira mão. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho